Aê, aê, Rafinha 17, DJ Léo da 17 É os cara porra que as pirenhas se divertem Aê o vagabundo, é o DJ igual SPC Isso é o Globo não mostra, porque nós é a mídia porra DJ Rafinha 17, solta a putaria porra Mas isso é o Léo da 17, sucesso com a mulherada 17, 17, 17, 17 Toma, toma, toma tudão, tu vai ter que aguentar Vai toma, toma, toma tudão, tu vai ter que aguentar O Léo da 17, ele vai te socar, socar a puta O meu mano, o Rafinha, ele vai te socar, a puta O Rafinha 17, ele vai socar, a puta, a puta Tem puta da xerequinha, vai botando sem parar Tem puta da xerequinha, vai botando sem parar Esse é o QSPC, o terror dos Mandelão Desce, sobe, sobe, desce a porra do xerecão Desce, sobe, sobe, desce a porra do xerecão Esse é o QSPC, o terror dos Mandelão Desce, sobe, sobe, desce a porra do xerecão Desce, sobe, sobe, desce a porra do xereca Nós é putão, nós é safado, o band só cachorrão Nós é putão, nós é safado, o band só cachorrão Quando rebola teu bundão, te sarro de pau durão Quando rebola teu bundão, te sarro de pau durão Mais uma do RD, esse beat aqui tá bom Novinha da oriçada, rebolando o pacotão Nosso band aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão, que eu sarro de pau durão E saque é naquele pequenovinha, tu caga a luta Vou sarrando com a piroca, gostoso na tua Vinha 17, volta, 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 botarei a porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso da mulher Eu vou passar com a fonte, a DJ por S.I.P.C. E isso é o Léo da 7, a gente vai rolar E essa DJ por S.I.P.C. E isso é o Léo da 18, a gente vai rolar E essa DJ por S.I.P.C.